Olá meus amores, tudo bem? Hoje eu quero contar pra vocês um tratamento japonês que eu fiz no meu cabelo Foi a primeira vez que eu testei os produtos da marca Tô aqui com o shampoo, o condicionador e a máscara Todos da linha Premium Sleek da Stephen No Eu acho que é assim, uma das minhas mais queridinhas da marca Como eu tô falando, foi a primeira vez que eu usei, foi o meu primeiro contato Mas aí eu dei uma pesquisadinha Principalmente essa máscara aqui que eu já vou adiantar pra vocês Que realmente é a estrela de tudo Mas eu quero detalhar pra vocês todos os produtos direitinho Porque eles têm uma proposta muito interessante Uma das coisas que fala na descrição do produto Que são produtos feitos no Japão, com a tecnologia japonesa Mas feitos especialmente pro cabelo da brasileira A máscara, por exemplo, é uma máscara de tratamento de ação intensiva Que proporciona fios recuperados, nutridos, sedosos Com brilho prolongado e balanço natural Fala que também ajuda a combater as pontas duplas Ela é para cabelos danificados e com química O shampoo é pra cabelos volumosos, cacheados, rebeldes ou com frizz Fala que é um shampoo delicado, né? Repõe a hidratação, combate o frizz, controla os fios rebeldes Não deixa o cabelo pesado E por último, o condicionador fala que deixa o cabelo protegido Contra a umidade, isso é super legal, né? Ajuda aí a reduzir o volume quem tem um cabelo cacheado Ou muito rebelde ou com muito frizz E tende a ter esse cabelo mais volumoso A linha é indicada pra isso Então vocês sabem que o meu cabelo Ele é um cabelo rebelde Com frizz, cacheado E é um cabelo que eu faço escova, né? Pra poder deixar ele liso Então eu gosto muito dessas linhas que prometem esse tratamento anti-frizz São linhas que costumam deixar o cabelo mais liso Não sei se vocês já estão notando isso aí, ó Como o cabelo tá mais liso, mais alinhado Eu gravei pra vocês aí a utilização dos produtos Então eu comecei lavando meu cabelo duas vezes com o shampoo Como eu sempre faço Ele é um shampoo, meninas, lindo Um shampoo perolado, cheiroso E se você gosta de shampoo que faz muita espuma Você tá no shampoo certo, tá? Ele faz muita espuma Sabe aquele banho gostoso, assim, de spa? É aquele shampoo delícia de usar, sério? Dá pra fazer até bonequinho na cabeça De tantas espumas que ele faz Ah, ele deixa o cabelo muito sedoso, tá meninas? Ele não deixa o cabelo trincando, nem ressecado É um shampoo super suave Bem indicado mesmo pra quem tem o cabelo mais ressecado Ou mais rumoso Ele faz uma limpeza bem suave Mas lógico que deixa a raiz bem limpinha, tá? A máscara é uma máscara com uma textura, assim, muito boa Tem aquela textura bem durinha Mas não é difícil de aplicar no cabelo Ela derrete, assim, enquanto você aplica É uma textura muito boa de aplicar E o que eu mais percebi foi como ela desembarassa o cabelo A emoliência dela é muito boa Ela desembarassa o cabelo super bem Logo que eu apliquei ela no cabelo Eu já percebi que ela é uma máscara muito nutritiva Ela promete também reconstrução Mas ela não faz aquela reconstrução Que deixa o cabelo áspero e duro, sabe? Ela tem esse poder nutritivo também junto Pra te ajudar a equilibrar os dois tratamentos Outra coisa interessante também que ela tem É proteína da seda hidrolisada Isso ajuda demais a deixar o cabelo mais sedoso, sabe? Mais macio Daí que vem essa malabilidade Que vocês estão vendo Por fim, eu apliquei um pouquinho de condicionador Só do meio pras pontas Só pra finalizar mesmo Só porque eu tinha aqui o condicionador Mas enfim, você usar ele Só com shampoo também é muito bacana E a máscara já é super poderosa Nem precisava usar o condicionador Mas como eu tinha, eu queria gravar um vídeo Eu apliquei ele só assim do meio pras pontas Só pra poder finalizar E o resultado que ela deu no meu cabelo Foi surpreendente, gente Olha a maleabilidade que essa linha deixou no meu cabelo Com certeza, principalmente O que eu mais gostei Eu gostei de tudo Eu amei o shampoo Eu gostei de tudo Mas o que eu mais gostei Com certeza foi a máscara A máscara, ela é estrela Ela é protagonista da linha Sem dúvida É uma máscara maravilhosa Super nutritiva Desembaraça o cabelo Com muita facilidade Enfim, gostei demais mesmo Vou deixar pra vocês aqui embaixo Mais informações sobre os produtos Se você perdeu alguma coisa Vai estar tudo aqui embaixo também Vai ter onde vende também Enfim, tudo pra vocês aqui embaixo Na descrição do vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo